Toda grande mudança começa com uma revolução. A insatisfação vira combustível para uma transformação radical. O fogo revolucionou a sobrevivência. A roda revolucionou a locomoção. Há 500 anos, a prensa revolucionou o acesso à informação. A eletricidade revolucionou nossa forma de iluminar o mundo. O surgimento da internet revolucionou o que chamamos de globalização. A chegada do homem à lua foi um pequeno passo para o homem, mas um grande salto para a humanidade. Não faz pouco tempo que o mundo está se transformando. Vivemos uma constante transformação e revolução. Somente em 2018, 2 milhões e meio de empresas surgiram no Brasil. A cada segundo, a ciência está revolucionando o que vivemos. E você, o que está fazendo para revolucionar a sua vida hoje?